Não se assuste com o tamanho do gigante, ele é sempre proporcional ao tamanho do seu chamado. Gigantes sempre intimidam, eles lançam palavras que ativam seus piores medos. Eles atacam com afrontas para te envergonhar e fazer você aceitar a derrota antes mesmo de lutar. Eles se levantam tentando fazer você cair, mas gigantes esbarram naqueles que foram escolhidos por Deus para um tempo oportuno. Os verdadeiros guerreiros de Deus são muitas vezes desconhecidos, grandes por dentro e pequenos por fora. Eles lutaram com ursos e leões longe dos holofortes. Cuidavam das ovelhas nos bastidores, enquanto os outros queriam aparecer nas frentes de batalha. Entenda, o que vence o gigante não é operar na força da estratégia no campo dele, mas operar de acordo com uma força maior que você. Se os gigantes gritam, afrontam, desdenham e humilham, você invoca aliança com o Todo-Poderoso e usa a estratégia certa, a mira precisa. Você derrota um gigante não observando suas injúrias, mas engrandecendo aquele que é maior que qualquer gigante. Gigantes se levantam para cair diante de quem tem identidade. Há uma unção derramada sobre quem tem uma identidade bem firmada, sobre quem entendeu de onde veio. Não foi de uma família que não te chamou para a mesa. Quando o profeta veio ungir o próximo rei, mas do céu. Gigantes caem diante de quem anda com Deus nos bastidores. Quem tem identidade usa as armas simples, com as quais foi treinado nas cavernas com o pai. Você é filha e a paternidade de Deus derrama poder sobre você para fazer o gigante cair. Não se assuste com o tamanho do gigante. Ele é proporcional ao tamanho do seu chamado. Não permita que o gigante te diga o contrário. Não permita que o gigante te diga o que foi treinado nas cavernas com o pai.